Bom dia pessoal, mais um vídeo aqui. Eu vou estar mostrando como criar certificado SSL Web para páginas HTTPS. Aquele certificado que a gente tem hoje, o arquivo .pfx no modelo 1, ele só serve para, por exemplo, tirar nota fiscal, ele não serve para estar gerando o certificado Web, que é o que a internet reconhece para estar gerando HTTPS. Então, a primeira coisa é baixar o nosso girador. Eu já vou entrar nesse site aqui. Você vem aqui na opção de downloads. Eu estou baixando essa aqui recomendável. Beleza, ele vai fazer o download. Já está aqui na pasta. Descompacto ele. Aí, beleza. Vamos aqui para o nosso amigo PowerShell. Vou executar ele como administrador. estou usando o PowerShell 86, 32 bits. Deixa eu ir para a pastinha onde está o executável que vai criar o nosso arquivo, o nosso certificado. Opa, deixa eu entrar nele. Cadê? 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 Achemos o WACS. Ele vai rodar aqui. É importante você estar no servidor onde vai ser hospedado o site. Aqui ele pede uma opção. Vamos escolher a opção M. Ele vai me perguntar para que serve cada opção. Só pesquisando. Eu tive a contribuição aí do nosso amigo Nicolau, que ele fez o nosso amigo Wallace. e o nosso amigo José Newton. Não posso esquecer dele que são três pessoas aí muito bacana. Então, vamos lá. Manual. Aí ele vai pedir o host que vai ser hospedado o HTTPS. Eu vou fazer aqui o www.jussararepresentante, que é uma pessoa de joias. e aqui ele vai pedir um WACS. E aqui ele vai pedir um WACS, um apelido. Eu vou chamar de... de... sei lá... WACS. Jussara Rep. Criar o WACS. Aí ele lista essas opções. Eu clico na opção 2. RCA. Aí ele tem as opções. Yes, PMP, FX. Eu vou de opção 1 para criar o certificado. o certificado. O certificado vai armazenar na mesma pastinha do... onde está o instalador do INACME, né? C2.LE C2.LE Eu não quero... Falar tchau. E... É... É... Instalação... Roda primeiro. É... Vou pôr a 4. Descrito. Não quero... Descrito. Não quero rodar nada antes. Aí ele pergunta. Você quer abrir a declaração de licença? Eu vou falar não. E você concorda com os termos? Sim. Um e-mail para... Se tiver problemas, eu vou colocar meu e-mail aqui. Para não ter problema. Aí ele está autorizando. Vai vir lá. Validou. Beleza. Passou. O www já existe. Ele está... Acho que vai... Ah, beleza. Startou. Você quer expressar de outra maneira? Rodar. Não. Não. Aí ele manda você sair. Do programa. Não. Que? Ó. Aí eu vou... Instalar o certificado na máquina. Para estar instalando o certificado na máquina. É... Eu vou estar fazendo o seguinte. É... Deixa eu ver. Vou fechar o PowerShell de novo. E abrir. Que eu não sei se... Executar como destrador. Aí vamos lá. É... Ele... Eu vou digitar... IMC. Parte de... Importação. Eu vou ao arquivo. Adicionar ou remover o Snap-in. Certificados. Certificados. Adiciona na raiz. Do... Conta do computador. Ah... Concluir. Então deixa eu ver. Ah... Aqui ó. Criou o certificado. A Jussara. Está aqui desse lado. Vou jogar para lá. Ah... Beleza. Ok. Aí eu venho aqui. Certificados. Pessoal. Eu estou usando o Windows. Não sei qual que é o Windows aqui que eu estou usando. Deve ser um 2012 eu acho. Eu não lembro. Vem aqui. É... Todas as tarefas. Deixa eu ver se é isso. Importar isso. Todas as tarefas importar. Aí ele vai perguntar para mim onde que está o certificado. Ah... Não está em backup. Está em alí. Mudo aqui para pfx. Seleciono. Avanço. Ele vai pedir a senha. Avanço. 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 Conclui. Avanço. A importação obteve êxito. Está aqui o nosso certificado. Agora a gente vai criar. O certificado em si. A gente está criando. Deixa eu pegar a minha escola aqui. Minha escola. Hum... Com o... O... PowerShell aberto. Adiciono isso aqui. Agnotro deu um errinho. Deixa eu ver um negócio. Vou adicionar esse comando aqui. Ele está me listando. Beleza. Ele criou aqui. O meu thumbprint. Vou copiar o thumbprint. Do certificado. Aí... Eu vou deixar aqui no meu bloco de notas. Vou montar aqui. Agora copiou. Ele copiou. Vou montar. Vou montar. No meu bloco de notas. Ah... Beleza. Tal. Eu vou primeiro. Vou dar esse comando aqui. Depois eu vou disponibilizar os comandos. Para quem precisar. Ele. Certificado adicionado. E vou criar. O direcionamento agora. Acho que é isso. O direcionamento. Aí. Beleza. Certificado adicionado com sucesso. Beleza. 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 Tal. 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 Aham. Se eu der aqui um. HTTP. Uhum. E aí. Vamos copiar. Mostrar aqui. Certificado. Porta. Post. Essa. É isso. Aí deixa eu iniciar meu aplicativo aqui, deixa eu ver se ele está com uma, eu tenho tanto para rodar no HTTP como no HTTP, essa eu ligo e desligo essa chave, porque eu não criei um certificado raiz, sem o WW, mas se eu entrar aqui em Jussara representante, ele está aqui, certificado, a conexão é segura, se eu dar um CTRL C aqui, vou mostrar aqui no notipad, para eu resolver isso aqui é só criar um certificado sem o www, então a mesma coisa aqui, eu ia ter um certificado, só repetir o passo a passo que eu fiz, sem o www.jussara.com.br, eu até fiquei de fazer um teste, se eu colocar asterisco, ponto e o domínio, se ele ia aceitar, mas ainda não tenho certeza, bom pessoal, mas do resto é isso aí, valeu, abraço.